Eu posso sentir a presença dele neste lugar. Ele não morreu na cruz do Calvário, irmão. Ele morreu naquela cruz pra te dar essa oportunidade. Ouça só o que Deus está falando. Fala pra ele nesta noite, você precisa de um milagre. Eu não sei qual é o milagre que tu quer nesta noite, mas abra teu coração. Peça pra ele, ele vai falar igual a ninguém. Tirai a pedra nesta noite, tirai a pedra. Ele vai estar preocupado com a pedra. Ele está preocupado, é o que está através da pedra. Que é um milagre. Eu vou falar agora, veja os teus olhos. Sai dessa aqui, né só? O tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha linha. Tentando ver meus sonhos canselados. Satanás tem tentado destruir o teu projeto. Satanás tem tentado destruir o teu sonho. Pai, manda Deus te dizer nessa noite. Ele te trouxe nesse lugar, porque ele que já instituiu os primeiros projetos. A tua igreja, rapaz, em toda a terra, adorando o teu nome. Senhor, nós estamos aqui, vai, nessa segunda casa de oração. Pai, mas a tua presença é real. Deus, eu te peço agora, como profeta, como ministro da tua palavra. Deus, visita agora o coração deste homem. Visita agora, meu Deus, o coração desta mulher. Pai, com a boa idade que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Eu te peço agora, Senhor. Meu Deus, que toda corrente, meu Pai, que toda arma fachada do diabo. Não venha prosperar contra esta vida, contra esta vida. Porque o Senhor é fiel, mas vai quebra-nos, vai quebra-nos, vai quebra-nos, vai agora, Senhor. Vai manifestar a tua glória, vai curar neste homem, vai curar nesta mulher. Vai enxarar a palavra dos pés, a cabeça da vaca, Senhor. Eu te peço agora, meu Deus, que toda corrente, meu Deus, que toda corrente, meu Deus, que toda corrente. Vai manifestar a tua glória, vai curar nesta mulher. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL